Tô de volta, hein? Almeida, na minha cara que eu sou bonito. Eu tô no bairro do ex-personário. É que motos dos policiais da Rotam, do 1º Batalha da Polícia Militar, prenderam dois rapazes e com eles foi encontrada a moto roubada da esposa de um capitão da Polícia Militar. A Rotam, em perseguição, conseguiu prender os dois rapazes. Os dois foram, juntamente, acompanhados com uma equipe da Polícia Militar, às suas residências, buscar os documentos necessários para a apresentação aqui na Delegacia de Roubos e Furtos. Segundo a informação, essa mesma dupla seria acusada de ter roubado também uma moto de um companheiro de imprensa aqui na capital paraibana, fato ocorrido no final do ano passado. Nós vamos conversar com o soldado Alisson da Rotam, com sua equipe, conseguiu prender esses dois acusados. Soldado Alisson, como é que foi a prisão desses dois elementos aí e com eles encontrada a moto roubada da esposa do capitão? Isso mesmo, a gente vinha de diligências, as pessoas, quando se deparou com esses dois elementos, que é atitude suspeita, quando nos viram, ficaram com receio de passar por a gente. E a gente fez a devida abordagem e constatamos, felizmente que ele tinha tomado a moto de assalto e que estava justamente nessa moto. Muito bem, a moto recuperada, esta aqui, uma moto Bróis de placa OFA 9550 da cidade de Bahia, como você vê aí nas imagens do nosso Félix Almeida, assistência do Antônio Carlos, o Coelhada da TV Tabaú. Essa moto foi roubada aí quando era pilotada pela esposa de um capitão da Polícia Militar, ali na região de Água Fria, como bem disse o soldado Alisson da Rotam. Foi você, irmão, com boa moto? Ah, com você por quê? A pessoa trazendo ele aqui para a delegacia, deixa ele sentar, mas a gente vai tentar bater um papo com ele aqui, conversar para ouvir a versão dele sobre essa acusação, né? Já que a moto foi encontrada depois dele. Eu sou o bandido, né? Como foi que você conseguiu essa moto? Um não quer falar, né? A gente, infelizmente, ele não quer falar da aversão dele. Não quer se defender, não quer dar a aversão dele. E a gente respeita, obviamente, dele ficar calado. O fato é que ele foi pego, claro, em cima da moto que foi roubada na noite, no dia da quarta-feira, da esposa de um policial. As informações armados renderam à esposa do capitão e lhe tomaram aquela moto Grois, que a gente vê aí nas imagens do nosso Félix Almeida, dentro do caso de polícia da sua TV Tambaú. Agora, ele será apresentado ao delegado de Platão na delegacia de roubos e furtos para os devidos procedimentos aqui na delegacia. Na roubos e furtos, repórter Rubem Júnior, Na minha cara almeida, o bonitão para o caso de policia.